Olha só gente, hoje eu fui desafiado pela Micaela a comer somente comidas da cor azul por 24 horas Tudo isso só porque eu não quis pintar o cabelo da cor azul igual o dela Aí eu falei pra ele, ou ele pintava o cabelo de azul, ou ele comia comidas azuis por 24 horas E aí o que que eu escolhi? Comer comidas azuis Então vai ser um grande desafio pra mim e eu já tô pensando em ir lá na dispensa, ir na geladeira e nos armários Ver o que que a gente tem de comida azul aqui né E é claro que eu vou dificultar um pouquinho né Eu vou esconder todas as comidas azuis da dispensa pra ele ter que comprar no mercado Missão com comida gente Mas vem cá, onde que eu vou achar comida azul nessa casa? Já sei gente, tem a geladeira, a dispensa e os armários Ai moleque Olha aqui já temos logo a dispensa e a geladeira aqui do lado Vamos olhar a dispensa primeiro, o que que tem aqui É gente, infelizmente parece que não tem nada de alimento da cor azul A única coisa que tem são embalagens azuis Mas não pode né, se pudesse eu já tava feito aqui ó Mas pensando bem eu vou pegar uma ideia da Luana que uma vez ela fez um vídeo comendo comidas da cor rosa e eu sei que tem corante aqui ó Eu acho que tá aqui ó Só não sei se tem da cor azul Será que isso aqui é azul? Não Acho que não é azul Isso aqui é azul? Não Isso aqui é azul? Não Isso aqui é azul? Tá com cara de azul Um azul bem escuro Olha só, achei meu ingrediente secreto Porém, não tem muita coisa que eu posso misturar isso aqui né Então eu acho que eu vou ter que ir no mercado gente Mas antes de ir no mercado eu vou olhar a geladeira Ai quase quebrei a geladeira Mas eu lembrei que pode ter alguma coisa azul aqui na geladeira Meu Deus, não tem nada Vai ter isso aqui Aqui eu posso misturar corante ao azul Né? Não sei Não tem nada aqui ó Essa geladeira tá vazia E agora? Será que eu vou ter que comprar só doce? Olha só gente, então convidei a Micaela aqui Pra vir me ajudar no mercado A gente tá indo lá agora E ela vai super me ajudar lá Né? Vamos lá Mi? Sim Toca aí Vamos embarcar Cheguei aqui no mercado com a minha ajudante Que vai me ajudar bastante hoje Então vamos lá que o barulho já começou Vai aqui nessa aventura Olha só, agora a gente tá na parte de bebidas Então vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra beber azul Não vai ser muito fácil, né? Mas vamos procurar e depois a gente vai pra coisas de comer E agora a gente tá difícil, hein? Ah moleque, achei Olha só, o Micaela achou um misterioso aqui, um engolve Que é tudo azul Gente, eu agora vou começar a atrapalhar o Diogo, tá bom? Eu achei um macarrão Mas eu posso colocar corante Vai lá também Olha só, eu tava pensando aqui e eu percebi que a Micaela está querendo me atrapalhar Pra que eu não consiga comer durante 24 horas coisas azuis Eu já descobri a sua intenção Não acredito que ele descobriu que eu vou atrapalhar ele Olha só o que eu encontrei, moleque Olha, eu vou levar esse aqui E eu vou colocar corante nele e vou fazer um milkshake E ele tem a embalagem azul É, e ele tem a embalagem arjulia Vamos levar 60 unidades de ovos Os ovos E vamos passar corante no suquinho Acabamos de chegar em casa do mercado E eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei lá Tudo em azul Gente, e aqui tá um suquinho, eu vou ter que colocar corante Um suco de abacaxi Aqui tem o energético, eu vou ter que colocar corante também Se ele não for azul por dentro A bolacha eu vou dar um jeito de deixá-la azul Essa aqui também, por mais que a embalagem é azul O macarrão, eu vou tentar colocar corante Aqui, eu dei sorte que as balas já são azuis Essas balinhas aqui, não é bala, é marshmallow A barrinha, azul, né? Ixi, mas é só embalagem também Essas balas aqui também são azuis Aqui tem um lingove azul Aqui um bolo de coco que a gente vai deixar ele azul E aqui eu vou tentar fazer uma crepioca azul Então agora chegou o horário do almoço Eu vou tentar fazer um estrogonofe azul E a Luana vai me ajudar nessa missão Gente, então, agora é a hora do almoço Vou mostrar pra vocês Agora são 3h32 da tarde Eu comecei o desafio meio-dia Então já se passaram 3 horas Eu tô morrendo de fome Na verdade é quase 4 horas Ainda eu tive que ir no mercado fazer compra Eu não comi nada até agora Ó, eu tô tomando um remédio aqui Ó, vamos ver agora Com espuminha Ó, líquido azul Né, tá aprovado? Tá aprovado Gente, eu vou tentar guardar isso aqui o máximo Pra mim tomar só se for muito preciso Porque é a única coisa azul que eu tenho pra tomar A não ser que eu coloque corante na água Mas pode ser que não dê pro resto da comida Então eu vou ter que economizar Pra ver se vai dar até amanhã Então eu vou fechar aqui e colocar na geladeira Ó, eu vou esconder aqui na geladeira, gente Porque se a Micaela descobrir Ela vai vir aqui e vai pegar sem eu ver E eu vou ficar morrendo de seio Vou esconder aqui atrás, ó Marica, Micaela, não veja Porque senão eu não vou poder tomar nada azul Gente, estamos com um bolo aqui agora Todo azul por dentro E também por fora Porém a gente precisa enfeitar ele E a gente tem aqui, ó, confeito Só que esse confeito aqui Tem de várias cores Então a gente vai ter que colocar tudo aqui Eita E a Micaela vai me ajudar A escolher somente as cores azuis Isso aqui vai demorar, hein Terminamos todas as cores azuis E agora vamos colocar no bolo Agora chegou a hora da gente enfeitar o bolo Gente, ela quer estragar no bolo azul Vai falar com essas cores aí Prontinho, terminei de enfeitar o bolo E aí, o que vocês acharam? Deixa eu comer um pedacinho, vai Olha só, eu só vou deixar ela comer esse bolo azul Se você se inscrever no canal E deixar aquele like Se inscreveu? Então tá bom Eu vou deixar você comer o bolo azul Vamos ver a Micaela experimentando agora O que ela vai achar Morde com a mão e pega o outro na boca É, né, e você tava me atrapalhando Na hora de escolher as cores azuis, né Vou atrapalhar o Diogo Escondendo a única bebida Que ele tem pra tomar Ai, eu tenho certeza que ele não vai encontrar Agora eu vou assistir um filminho Ai, 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 louco Que isso, cara? Ah, Micaela danada Ela escondeu isso aqui pra mim não tomar Eu tinha escondido na geladeira Ai, que fome Queria tanto comer um docinho Ah, Micaela, moleque Hora da janta E, gente, eu tô sofrendo Pra comer coisa azuis Eu tô tendo que colocar corante em tudo Mas agora chegou aqui A hora de eu comer essa macarronada Aqui que a Luana me ajudou, ó Vou provar ela aqui Deixa eu ver Eu tô com muita fome, velho Nossa Tá boa, né Vou colocar aqui O quê? Não pode O quê? Não é azul Como assim? E se eu misturar, não vale? Não Tá bom Olha, não vou falar nada Mas regra é regra Eu não posso comer nada que não seja azul Bom dia, gente Acabamos de acordar agora Vamos comer a crepioca E olha aqui o recheio dela Como é que tá, ó Nossa, ficou bom, hein Vou ter que criar um milkshake agora E já tô aqui com o sorvete Eu peguei sabor creme Vamos ver se vai dar certo a cor Hora do leite Vamos bater pra ver como é que fica 3, 2, 1 e... Não é Tá consciente Agora Consistente 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 Agora vamos colocar ovo maltinho Oreo E agora o ingrediente secreto Corante Agora é hora da gente ver se vai pegar a cor Nossa Vamos ver se deu certo o nosso milkshake Será que ficou bom isso? E não é que ficou bom? Faltando 15 minutos pra acabar o desafio das 24 horas Eu tô aqui com um MM e um energético azul Colocar aqui pra ver Opa, MM azul Agora pra finalizar o energético Vídeo finalizado Já passou as 24 horas Não preciso mais comer somente coisas Não preciso mais comer somente coisas azuis Agora eu estou livre E eu preciso que vocês comentem aqui nesse vídeo Qual a próxima cor que vocês querem que eu passe 24 horas comendo, turma Então é isso Se inscreva no canal Deixe seu like E ative o sininho Pra você receber as notificações dos próximos vídeos Tamo junto Um abração E fui